Música Volta às aulas Uuuuh! Escola! Olha, eu adoro escola, porque... Acho que todo mundo deve adorar também, porque... O lanche, a merenda, a merenda também, a merenda... E a merenda também. Essas são as vantagens de ir pra escola. Pelo amor de Deus! Bom dia, vamos pra escola! Escola! Já vem nesse bom humor. Bom dia, vamos pra escola! Tá aqui a escola, ó! Uma pessoa que acorda de manhã, que já tá de bom humor, plena sete horas da manhã. Eu não consigo. Tá doendo, tudo bem? Foda-se! Tchau! Oi, amiga, tudo bom? Ai, nossa, eu dormi tão bem! Bom dia, flor do dia, querida! Mano, vai pra puta que pariu! Já chega soltando fogo pela bunda de tanta felicidade. Pra mim, ficar de boa numa manhã tem que ser o dia do meu adversário. Uma merda também, que acontece comigo em toda escola que eu já passei, que eu já estudei, é aquela professora de português velha, louca, que todo ano passa assim. Oi, gente! Como vocês foram de férias? Todo mundo responde, uma bosta! Então, o que a professora de português faz? Todo mundo já sabe isso. Uma redação de como foi as minhas férias. Toda escola é isso. Aí, todo mundo enche de linguista, de abobrinha, porque ninguém sabe nada do que pôr. A minha redação sempre foi assim. Nessas férias eu comi e dormi, 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 comi e comi. Ah! E dormi também. Fim. Nossa! Mas você só fez isso! É, dona, eu fiz. Aqui na escola eu também dormi como? Primeiro dia de aula, as pessoas também têm mania de enxergar todo bonito. Coloca aquela roupa linda. Agora, o resto do ano, vai igual um mendigo. Aqueles mendigos que ficam sentados na porta da igreja pedindo esmola. Vai daquele jeito. Eu vou todo gato, porque vai ter aluno novo. Não, não tem aluno novo. E os que tem, é aqueles... A única parte boa da escola, na minha opinião, realmente é o lanche. Meu Deus, como é que alguém consegue comer? Arroz, feijão, macarrão, brócolis, sei lá. Às nove e meia da manhã. Eu vomito. De verdade. Não dá, meu. Não dá. Puta que pariu. Decepção. É quando você chega na escola e já dá de cara com a falsinha... Então é isso aí, gente. Se vocês gostaram, clica no joinha aqui embaixo onde gostei. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E as minhas redes sociais vão estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então é isso aí. Me conte aqui nos comentários as coisas que vocês já passaram no volta das aulas, sobre redação de professores, sobre essas coisas. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tá aqui a escola! Tchau! Tchau!